E aí? Vocês estão com frio, imagina eu. Dizem que as pessoas... Cala a boca, desgraça! Porra, atrapalha no show todinho. Tinha que ser branco, né, mano? Tô brincando, segura aí. Ei, dizem que as pessoas se vestem melhor no frio, né? Rapaz, eu sou inimigo da moda. Boné amarelo, jaqueta verde, tênis vermelho. Rapaz, tomei um quadro do Romero Brito. Porra, eu cheguei aqui e o Denis olhou pra mim. Carai, tu engoliu o Restart? Porra, meu irmão, eu sou muito burro. Você nem me vestiu, eu sou muito burro. Tô ficando velho, tô ficando burro. Burro. Acho que ia convivência com os amigos. Só tenho amigo burro. E eu sou ando com burro, fiquei burro. Vim pra casa de Uber. Chamei o Uber. Apareceu... Eu não sei essa marca de carro aqui. Jaque. Olhei, Jaque? Chegou o Uber. Eu abri a porta pra uma mulher. Eu falei, Jaque? Aí ela, Amanda. Aí eu, desculpa. Fechei a porta e saí. Tava escrito Jaque J7. Eu nem sabia que a Samsung fazia carro. Porra, meu irmão, sou muito burro. Com gente burra. Os meus amigos... É a convivência. Aquele tipo de gente que fala galfo. Vrido. Resisto. Vai dar notícia, fala Lázaro Ramos. É, meu amigo. Pegar, pegou. Ouviu essa daí? Rapaz, é muita burrice. Eu acho que quando você anda com muita gente burra, você beca por osmose. Porque se eu ando com gente que lê livro, que lê muito livro, tu se torna a pessoa que lê livro. Se tu anda com gente da academia, que só frequenta a academia, tu se torna a pessoa da academia. Agora, se tu anda com gente idiota, com gente muito idiota, tu se torna eleitor do Bolsonaro, porra. Oito aí é foda, né, cara? Vou explicar assim. Eu tenho dois amigos. Os dois amigos mais burros que eu tenho. É o Bezetacil JBL. Vou explicar porque o Bezetacil tem esse apelido. São irmãos. O Bezetacil tem esse apelido porque ele nasceu com uma formação genética e quando ele caminha, parece que ele acabou e tomava Bezetacil na bunda, que ele anda assim, ó. Rapaz, maldade. Bezetacil, coitado. Pra ir pra esquerda, tem que ir pra direita, tem que ir pra esquerda três vezes. Meu sotaque chama-se Bezetacil. Chega ele. Tô indo, porra. Um, dois, três. Cheguei, caralho. O maluco dá um cavalo de pau. Peraí, cara. É mais de pau, não. O maluco dá um cavalo de pau. Tem pouco tempo. O maluco dá um cavalo de pau pra ir pra esquerda. Imagina transando. Pra mudar de posição, vai ser ele, a mulher e o Franelinha, que não tem condição, amigo. Tem que fazer uma baliza. Vai agora. E o irmão dele, o JBL, tem esse apelido porque ele e a mãe dele reagiram ao assalto. Aí ele tomou um tiro no braço e perdeu essa parte aqui do braço. Aí ficou só isso aqui, ó. Igualzinho ao JBL. Virou o apelido dele. A mãe dele também tava no assalto, tomou um tiro na bunda. Dona Zilu. E os cabos da minha rua são tão ruins que quando ela dobra a esquina, os caras falaram assim, vai vir a Dona Zilu. A velha que tem dois cu. Que maldade, rapaz. E agora, pense nos dois caras mais burros. Eles vinham descendo na rua e falaram assim, vocês foram pro jogo? Aí eles, nós fumo. Aí eu falei, nós fumo. Aí o outro foi corrigir. É a gente famos. Rapaz, minha cabeça dá um choque. Parece que eu tô ouvindo o diálogo do Lula com a Dilma. Minha nossa senhora. Eu fico bugado. Passou o bebo da minha rua. Toda rua tem o bebo, né? Aí o JBL, aí disse a Manel, tá pensando que cachaça é álcool? Eu disse, é, porra. Eu digo, bicho, pelo amor de Deus, toma a providência. Vai pra escola. Ele, ah, na nossa cidade, Robson. Escola? Arrumar a escola na nossa cidade é mesmo quando achar uma agulha no faqueiro. Eles foram se matricular. Voltaram. Aí eles... Robson tirou a foto nossa aqui na frente de casa. Eles tiraram a foto. Eu tirei a foto na frente da casa deles. Eu digo, pra que isso aqui? Não que faltou comprovante de residência. Eu digo, tu vai comprovar que tu mora nessa casa com a foto? Imagina esse maluco no dia que foi no Cristo Redentor. Todo mundo tirando foto lá. Ele vai achar que todo mundo é em tono. Mas aí, isso é um truco. Ele chega lá, viu? Bezer tá assim com a perninha. Aí o JBL não pode tirar foto com o braço aberto, só tem um aperto do braço. Vai aparecer só um cara dando informação. É por ali, ó. São burros demais, pelo amor de Deus. Pra mim, a maior burrice que eles já fizeram foi uma vez que eu tava em casa, eu vou comprar uma coca. Saí de casa pra comprar uma coca-cola. Saí de casa, eles estavam na calçada, a casa deles tomando uma bebida destilada muito conhecida como corote. Bebida boa. Tem uns azuis que eu acho que... Quem tomou aqui dali, meu irmão, pode tomar as três vacinas de uma vez sem sentir nada. Nada. Aí eles estavam lá tomando, eu fui chegando. Quando eu fui chegando perto deles, o camburão da polícia. Já desceram, meteu no apovoro. Os três vagabundos pra parede agora. Aí o JBL tem só uma parte do braço, acho que tem mais direito agora. Aí ele falou assim, não vou pra parede porra nenhuma. O policial nem mediu, só fez... PÁ! Nas minhas costas. Eu digo, que mira ruim do caralho é essa, meu irmão? Aí ele foi me defender... Não, porque eu já vi bala perdida, mas tapa perdido. Meu irmão! Aí ele foi me defender, você não pode fazer isso com ele, não, policial. Você não pode fazer isso com ele, não, policial. Por que ele tá te defendendo? Tu é a putinha dele, é? Eu digo, só não, senhor. Tu é a putinha dele? Eu digo, não sou, senhor. Tu é a putinha dele? Eu digo, sou? Eu não sabia mais o que falar. Esse não aperrei grande. Ave Maria. Aí ele foi querer se defender, ele falou assim, depois que ele me bateu, ele falou assim, bate nele de novo se tu for homem. Eu falei, cala tua boca, fela da puta. Tu não tá ajudando. Aí ele falou assim, faz isso comigo. ele tava sentado. O policial deu um chute nas costelas dele. Tô! Porque ele caiu de quatro. De quatro não, né? De três. Levantou indignado. Você não pode fazer isso comigo, não, policial. Você não pode fazer isso comigo, não. Eu sou cidadão. Ele, cala tua boca, senão eu te levo preso agora. Pois prende. Ele com o bracinho aqui. Pois prende. Polícia, tu pode até conseguir me prender. Agora eu quero ver se tu conseguir me algemar. Algema? Ah, era isso que eu tinha, senhoras e senhores. Muito obrigado. Continuem o aplaudimento. Recebam!